O Ovo do Tempo, Finísia Fidele. Você pode ter certeza, esse negócio de cristal é mesmo barato. Mariana observava com ar desconfiado a amiga discorrendo sobre suas descobertas no uso de cristais. — Estou fazendo um novo curso na Escola de Acultismo e aprendi que os cristais podem ser usados para curas e para trazer energia em nossas vidas. — Desculpe, Lúcia, mas não acredito muito nessas coisas — Mariana explicou. — Achei uma perda de tempo e dinheiro fazer cursos esquisitos para melhorar de vida enquanto esperamos por um milagre. Contemplou com o semblante um tanto divertido. A amiga não se abalou. — Puxa, dê uma chance para a magia em sua vida, seu insensível. Mariana sorriu e balançou a cabeça, não convencida. — Custa muito ir comigo na loja e ver por você mesma? No mínimo vai conhecer um lugar bonito e talvez encontrar um belo objeto de decoração. Vamos lá, não seja chata. — Por fim, Lúcia percebeu que estava quase ganhando a parada. A amiga começava a ceder em sua intransigência e dava sinais de que ao menos a acompanharia a tal loja que lhe haviam indicado como o melhor lugar para se comprar cristais de todos os tipos e para todos os fins. — Combinaram que iriam no dia seguinte. A loja, como não poderia deixar de ser, ficava num lugar distante e só era conhecida por um pequeno grupo de iniciados. Tudo acertado, encontraram-se na casa de Lúcia, que as levaria de carro. Mariana armou-se de todo o seu espírito esportivo e seguiu com a amiga, através de ruas sinuosas de um bairro antigo da periferia da cidade, numa sombria manhã de um sábado de inverno. Depois de muito andar e se perderem algumas vezes, acabaram chegando a um enorme galpão num bairro onde abundavam as transportadoras. A maioria fechada por se tratar de um final de semana. O lugar em si nada tinha de especial. Visto de fora, tratava-se de um armazém muito amplo e de paredes cinzentas, cujas portas de metal, pintadas de vermelho escuro, estavam abaixadas, exceto por uma entrada estreita entre a aberta. — Tem certeza de que é aqui mesmo? Mariana perguntou, um pouco preocupada com a lonjura e a ausência de movimento nas vizinhanças. — Não existe nenhuma placa com o nome do lugar, nenhuma indicação confirmando se estamos na loja. — Só pode ser. Não está vendo o número? Lúcia consultou o papel onde havia anotado o endereço. Rua dos Sete Ventos, número 13, 043, ao lado da Rua do Moinho Velho. — É aqui mesmo. — Jesus, eu nem sabia que existiam essas ruas em São Paulo. — Mariana comentou. — Parece que estamos no fim do mundo. — Num outro mundo, minha cara. — Outro mundo, cujas portas da sabedoria vão se abrir a você. Completou Lúcia, não permitindo adivinhar se brincava ou falava sério. — Um outro mundo. — Aquele diálogo bem-humorado já havia acontecido há tanto tempo e em circunstâncias tão diferentes que Mariana quase não podia acreditar que ela mesma havia sido a protagonista dessa história. Agora, ela observava o céu do entardecer num lugar muito mais distante de sua casa do que jamais estivera. Um local exótico e inusitado, coberto por um céu que não conhecia fumaça ou poluição, e que se tingia de vermelhos violentos, quentes como o ar pesado e tímido, difícil de respirar, opressivo em sua estranheza. Chegar lá havia sido difícil. Tinha uma missão a cumprir, e não podia perder mais tempo. Tempo, aliás, era uma palavra que assumira um outro significado, muito mais complexo e abrangente. Como apenas um elo numa infinita cadeia de eventos, por um instante, Mariana se perguntou se sua existência pessoal tinha alguma importância, se o sucesso daquela empreitada traria modificações significativas em sua vida, ou se ela era apenas uma peça de um jogo cósmico e, como tal, poderia ser descartada a qualquer momento, caso deixasse de cumprir seu desígnio. E nesse caso, quem a substituiria? Vamos entrar, é aqui mesmo. Lúcia quase não podia conter ansiedade. Passaram pela pequena porta metálica e se viram dentro de um espaço enorme, iluminado por lâmpadas fluorescentes penduradas no teto, atulhado de bancadas cobertas de pedras de todos os tipos, formas e tamanhos. Era de perder o fôlego. As amigas não estavam preparadas para aquilo. Imaginavam uma loja, no mínimo convencional, com balcões e prateleiras, mas aquela abundância fugia a qualquer tipo de expectativa. Puta vida, olhe só para isso! Lúcia balbuciou. Juro que eu não fazia a menor ideia. Juro que eu não fazia a menor ideia. Obrigado.